A gente vai estar numa sala separado, apenas visualizando a transmissão do jogo, que será feito em 16 câmeras. Teremos um operador junto conosco, o protocolo permite, e eu como árbitro de vídeo, o Manuel Serapeão como assistente de árbitro de vídeo, Alice Pena Jr. como assistente do Manuel Serapeão. São ajustes finos antes do jogo, ajustes que a gente já faz com relação a um jogo normal, sem o árbitro de vídeo, mas que com o árbitro de vídeo, por termos ainda situações novas e procedimentos novos a tomar, decisões que provavelmente sairão daquele quadradinho que era o tradicional de uma conduta, de uma arbitragem normal, a gente precisa fazer esse ajuste fino, a gente precisa falar sobre isso, porque quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente está treinando. A gente faz um treino mental, faz um treino prático e esses meetings antes, esses planos de trabalho, eles funcionam para azeitar, para fazer com que na hora do jogo a gente traga à tona a melhor decisão da melhor maneira possível. Tudo é muito novo ainda com relação ao árbitro de vídeo e para eles existem algumas lacunas, alguns pontos de interrogação e ao nos encontrarmos com eles a gente consegue minimizar e solucionar na cabeça deles algumas coisas, alguns pontos que ficam em dúvida e a gente consegue sanar esses pontos com tranquilidade.